Equipa Serviço Regional Assuntos Saudis, Há o Tratamento Massal, Bá Comunidade Sira e Há Netembitimó, Aldeia Mahata, Sukulela Ufe, Wai Kusi Ambenu. Atividade Programa Integrado Saúde, Dirige Direita, Húsi Secretário Regional Saúde, Luís D. Jusneno, O pessoal saudisira, Húsi Centro Saúde, Boknana, O de Há o Tratamento Massal, O teste máquina Rayo X, Bá Comunidade Sira. Secretário Regional Saúde, Luís D. Jusneno Hateten, Atividade Programa Integrado Saúde, Realiza Iha-Area Netembitimó, Tamba Dók Húsi Facilidade Saúde. Ami visita Netembitimó, O Programa Ida PIS, Programa Integrado Saúde, Ami lori de Pia O Sira-Hútu, Ba Iha Netembitimó, Tamba Fatinaba, A Dók Tepes Húsi Facilidade Saúde, Tanto si o Centro Saúde, Poço Saúde, Tamba Némak Ami Tún, Hanesan Móvail Siska, Maide, Programa Hoto Tún Hoto. Onde é, Ambel Hála Promocion, Pois nós detectamos moras unhóin, Incluímos, Foro Tratamento Masal, Ba Iha Futuro, Itarai Kataká Fatinaba, Dók Tepes Húsi. Responsável Posto Saúde Uistaku, Jombabu Hateten, Equipa Servicio Regional Asunto Saúde, Monitoring Ba Posto Saúde Uistaku, Nota Iboko, Atuhare Direita Pessoal Saúde Sira, Nia Precupação. Responsável Posto Saúde Uistaku, Leonardo Sikera Hateten, Equipa Servicio Regional Asunto Saúde Uistaku, Hare Direita Mente, Condição Posto Saúde, Incluí Problemas Sira Nevema, Que Pessoal Saúde Sira Enfrenta. Ami Sinti Contenti, Sua Silência, Assunto Saúde, O Diretor Servicio Saúde Regional. Visita, Tamba, Doa Sirenia Mandato, E, Primeira Vez, Sira Mãe Visita Ami, Hare Amene, Condição, Aposto Saúde, Ihusu, Problemas Sira Nevema, Ami Sinti Contenti. Participa em Programa Integrado Saúde Uistaku, Mãe Secretário Regional Saúde, Diretor Servicio Saúde Ecusi, Sefe Departamento Servicio Saúde Ecusi, Nose Lugtan, Uso Ecusi Orlando Uki, Baer Teteli.